Olá amigos do canal Aventureiros de Amor! Nesta segunda parte do vídeo nós vamos conhecer a Cascata do Caracol. Uma cascata maravilhosa e a gente pode se aproximar dela através do bondinho. Eu fiz a descida até o mirante que tem, que fica próximo da cachoeira, que dá para ter uma visão geral da cachoeira. Então acompanha conosco aí essa nossa aventura, ok? Já vai aproveitando e deixando o teu like, hein? Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto